Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje sem cenário, na realidade, uma visão diferente do vídeo que eu vou fazer. Mas eu resolvi fazer pra vocês, pra gente montando junto, vocês deixando nos comentários o time titular de vocês pra decisão da Supercopa, né, entre Flamengo e Atlético. E o Globo Esporte fez um joguinho aqui que eu resolvi brincar pra gente ir montando o time titular. Primeiro vamos falar de esquema tático. O Atlético joga no 4-1-4-1. E acho que isso não vai abrir mão. Avança aqui os dois jogadores de ponta. E vamos começar a montar esse time. No gol, acho que a gente não vai ter muita dificuldade, né? Santos no gol. Vou botar as posições unânimes. E o resto a gente vai conversando depois. Na terra à esquerda, Márcio Azevedo. Na zaga, Thiago Heleno e Robson Bambu. E na volância, Wellington fechando o sistema defensivo. Acho que vai ser mais ou menos isso aí. Na lateral direita, algo que eu não acredito que vai acontecer, mas que eu faria. A gente sabe que existe um problema na lateral direita. O Atlético vem sofrendo muito com a falta de desempenho dos seus laterais direitos, principalmente na parte defensiva. E na parte ofensiva, o Kelvin até vai bem. Então, como a gente pode consertar essa situação? Sendo que o Flamengo é um time que usa muito o lado do campo. Usa muito ali a sua ponta esquerda, né? Muitas vezes com o Bruno Henrique, enfim. Com quem tiver ali, já que é um elenco muito rico. Com o Michael. E o próprio Gabigol pode jogar de lado. Agora que tem o Pedro. Então, ali na lateral direita, botaria um jogador de boa marcação, de boa mobilidade, que se movimenta bem, que é o Eric. Ou seja, meu sistema defensivo ficaria assim. Com o Santos no gol. A dupla de zaga, que pra mim é titular, mesmo se o Léo Pereira continuasse, que é Thiago Heleno, Robson, Bambu, Marcio Azevedo na lateral esquerda. O Wellington, que precisa tomar cuidado. Não vem tão bem nesse início de temporada. Deu pra perceber isso contra o Paraná. Deu pra perceber isso nos amistosos. Ali, na base do meio campo. Agora a gente vai falar sobre o sistema ofensivo. Agora, avaliando do meio pra frente, as opções que a gente pode usar, que a gente não pode usar. Falando, deixando claro o seguinte. Esse é o meu time. O time que eu usaria. Não tem nada a ver com a escalação que o Dorival vai entrar. Pode até ter. Acho que se ele entrar vai ser sábio. Mas isso é uma opinião minha. E eu brincando desse joguinho aqui. Muito legal. Que o Clube Esporte botou pra gente. Esse primeiro jogador aqui, na frente da defesa, na frente até do Wellington, pra mim seria Fernando Canezinho. E o outro seria... Calma aí. Cadê ele? Ele é o citadinho. E vou explicar os dois pra vocês. O Canezinho é um jogador com passe longo muito bom. A gente viu no vídeo de ontem, como ganhar do Flamengo parte 1, que usar essa bola longa, esses lançamentos, pra achar os jogadores de ataque do Atlético entrando em profundidade, entrando em velocidade, pode ser uma arma muito boa pra derrotar o Flamengo. Afinal, é um time que sai pra pressionar muito a saída de bola e acaba deixando espaços. Então, o Canezinho já mostrou que tem esse passe longo de qualidade e já mostrou que consegue deixar um compério na cara do gol. mesmo quando você tem uma linha defensiva montada à frente, como foi o caso do Nicão no jogo contra o Boca. O gol do Atlético foi uma assistência zaça do Canezinho pro Nicão. E no jogo contra o Racing ele já tinha botado o Bisoli na cara do gol num lance de contra-ataque. Então, acho que o Canezinho deixou uma impressão muito boa na pré-temporada, credencia ele a essa vaga titular. E o citadinho, acho que não precisa explicar muito, um cara decisivo, um cara de infiltração, um cara que chega pra finalizar e acho que tem um lugar cativo nesse meio campo do Atlético independente de quem joga nessas posições. Acho que hoje se tem um cara depois da saída do Bruno, obviamente, que é titular zaço desse meio campo do Atlético, esse alguém é o citadinho e agora vamos falar da última linha, da linha de ataque. Pelo lado direito, sempre vindo pra dentro pra criar, acho que não tem nenhum mistério, né? Nicão. E do lado esquerdo, Rony bonitinha. Acho que é a dupla que se entende muito bem, o Nicão sempre vindo pra dentro pra criar, como eu já falei, o Rony incisivo, o Rony num contra um, um cara que vai dar um desequilíbrio, os extremos desequilibrantes, como o Tite falou, o Rony é um dele, é um cara que vai incomodar muito o Rafinha, vai incomodar o sistema defensivo do Flamengo, como já incomodou na Copa do Brasil. e tem esse cara do drible, esse cara que pode entrar na área, esse cara que se parar e refletir melhor a jogada, pode dar muitos frutos ao Atlético nessa questão de ser um cara muito insinuante, um cara inquieto. Tava até conversando com meus amigos e fiz uma comparação, cara, o Rony é tipo um capetinho, eu sou capetinho, é um cara chato, um cara que não para, um cara que incomoda, um cara que dá trabalho. Então, acho que é outro que tem uma vaga cativa muito grande no time do Atlético. e foi uma permanência muito importante, caso saísse, é um cara que muda o ataque do Atlético de patamar, assim, de verdade. E o último homem, quem seria o meu escolhido para o comando do ataque? Tem Guilherme Bisoli, tem Carlos Eduardo, mas o meu escolhido seria esse rapaz aqui, que é um cara que me convenceu jogando Paranaense, ah, mas o nível de exigência do Paranaense é diferente. É diferente, mas ele mostrou qualidade e mostrou que vinha sendo escalado errado com o Thiago Nunes. O Pedrinho costumava entrar aqui na posição do Rony, é um jogador que vinha para dentro, para criar, para ir contra um. Ele tem habilidade para fazer isso, tem habilidade para fazer isso, mas ele jogando mais perto do gol, ele deixa a defesa muito incômoda, porque é um cara que não vai dar as costas, não vai ser facilmente engolido. Eu tenho a impressão se o Bisoli jogar, por ser um jogador mais de corpo, um jogador que depende mais da bola chegar, ele vai ser facilmente engolido por dois gigantes, um Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, Léo Pereira e Gustavo Henrique, enfim, a zaga que jogar vai engolir facilmente o Pedrinho. Então, você ter a possibilidade de engolir facilmente o Bisoli. Então, você ter a possibilidade de um cara que pode vir para cá, um cara que pode inverter com o Rony, um cara que te dá possibilidades de jogo, o Atlético pode jogar até ser um cara fixo, pode jogar com três jogadores de mais mobilidade, mas se ele pode cair para cá, pode cair para cá, te dar a possibilidade do drible, além de ter uma finalização de média, curta distância, muito boa. Então, acho que as atuações no Campeonato Paranense do Pedrinho credenciaram ele a ser uma peça que pode ser titular no jogo de tamanho e importância, sim. O Bisoli está mal, o Bisoli não está mal, mas acho que é uma questão de característica de jogo. Por isso que é importante você ter um elenco com jogadores de várias características, porque isso só mostra que você pode se adaptar em relação ao adversário e o Dorival tem essa possibilidade de fazer isso contra o Flamengo, sim. E para terminar, rapaziada, eu botei uma circunstância de jogo, como eu falei, que pode acontecer, que é a saída de bola. Você tem o Thiago Helena, que deve abrir aqui, Robson Bambu, que deve abrir aqui, e o Wellington vindo buscar jogo. Aí, olha como pode ficar a parte ofensiva. Você abre Azevedo e Rony, o Azevedo que sempre busca a linha de fundo, então é um cara que sempre vai procurar fundo, e o Eric é um cara mais contido, é um cara mais dedicado à marcação, então vai te dar uma proteção maior nesse lado direito, que como eu falo, sempre é mais vulnerável. Ou seja, você vai ter dois jogadores por dentro, o Nicão pode abrir para vir para cá para chutar, o Rony pode vir para a linha de fundo para tentar uma jogada em profundidade, enfim. E você tem filtração aqui do Cidadinho. ou mesmo quando o Azevedo passar, algo parecido com o gol do Azevedo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro do ano passado. Fez a tabela com o Rony que chegou no gol, ou chegou para criar chances para outros jogadores, enfim. E quando o Rony vem para cá, você tem o Pedrinho com muita movimentação, pode ser jogado para cá, você tem a liberdade do Cidadinho entrar, entendeu? Fazer infiltração, chegar para finalizar, como foi na final da Copa do Brasil, como foi no jogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, é um cara de uma infiltração muito legal. Em outros jogos também, contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, reposicionando aqui, como eu imagino que vai ficar o time na saída de bola, eita! Você também, com essa possibilidade, você dá uma liberdade maior para o Canezinho, já que você tem o Eric aqui, o Wellington vai chegar junto aqui, fecha a zaga. Então, você dá uma liberdade de flutuar, ei, caralho, maior para o Canezinho, para criar a jogada, se ele pode chegar, o que está acontecendo? Pode chegar aqui, pode chegar mais perto da área para finalizar, para enfiar uma bola, para chegar mais perto. Então, é basicamente isso, rapaziada. Vou ter uma escalação com o que eu acho que vai acontecer, com o que eu imagino que possa rolar durante o jogo. vou fazer mais vídeos em relação a essa decisão, mas acho que um time titular com o Eric para dar uma segurança maior para a lateral direita e com o Pedrinho para você ter mais mobilidade no ataque, para você incomodar mais a zaga do Flamengo, tirar a zaga do Flamengo de uma zona de conforto, é muito interessante e pode te dar muitas possibilidades para essa final contra o melhor time do Brasil, contra o melhor elemento do Brasil. O Atlético não é favorito, o Atlético é um time que entra para desbancar um elenco milionário, um elenco com uma folha salarial absurda, um elenco com investimento absurdo, mas o Atlético tem toda a condição de fazer isso. O Atlético já tirou o Flamengo da Copa do Brasil do ano passado, o Atlético incomodou muito o brasileiro, o próprio Jorge Jesus já falou quanto é difícil jogar com o Atlético, então a gente não precisa entrar de coitadismo, não precisa entrar de vitimismo, a gente entra para jogar e fazer a melhor partida possível, porque tem todas essas condições de fazer uma final muito disputada e quem sabe sair com mais uma taça, beleza? Deixem a escalação de vocês aqui, deixem os comentários de vocês aqui, é muito importante essa participação, deixem like, se inscrevam no canal, conto com a ajuda de todos vocês, beleza? Tamo junto, é nóis!